Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura. É a banda Big Song, fazendo som, fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar, é a banda Big Song que não tem hora pra parar. Por isso só de cor, dança, dança, até se cansar, a alegria da festa é fazer, fazer você dançar, ao esqueto, ao esqueto, ao esqueto, ao esqueto, ao esqueto. É a banda Big Song, fazendo som, fazendo som. É a banda Big Song, fazendo som, fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar, é a banda Big Song que não tem hora pra parar. Por isso só de corpo, dança, dança, até se cansar, a alegria da festa é fazer, fazer, você dançar, ao esqueto, ao esqueto, ao esqueto. Bipapaparapu 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 Bipapapaparapu 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 Pi papaparapo, papaparapo Pi papaparapo, papaparapo Lambadão Vlog Lambadão Vlog Lambadão Vlog Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Por que que tanto eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Quem era a hora Estar no trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce Seu amor te espera lá embaixo Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Não cantava no mesmo lugar Ela entendeu Por que que tanto eu tocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Quem era a hora Estar no trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce Seu amor te espera lá embaixo Eu tomei Seu amor te espera lá embaixo Seu amor te sera lá embaixo Se inscreva no canal. 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 E aí,